Teira está aqui pra ver Nina Heiger, e a cantora alemã chega cheia de caras e bocas com Walkman pra fugir do barulho. Ela diz que está contente em estar aqui com a filha, essa menininha loura, acompanhada de sua babá, este negro de trancinhas. Uma das estrelas mais aguardadas do festival desembarcou de headphone, fazendo caretas para jornalistas e fãs. Nina trouxe a filha Cosma Shiva, protegida por um musculoso e extravagante guarda-costas. Extravagante, aliás, é o mínimo que se pode dizer desta alucinada rockeira alemã. As pessoas te consideram uma pessoa meio louquinha, meio maluca. Você se considera assim também maluca em português? Sim, sim. 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 Depois de tanta careta, né? Por conta desta alemã oriental, há seis anos, Nina Hagen colou o muro de Berlim para fazer uma das músicas mais modernas do Ocidente. Ela mesma transa o visual. Gosta de se pintar, de escolher a peruca, a cor dos cabelos, a roupa, gosta da fantasia. No show de amanhã, ela promete, vai mostrar o que tem de melhor. Escandalosa, ela já foi proibida de aparecer na TV de vários países, por mau comportamento diante das câmaras. Rebelde, mas mística. Fala em Deus, em discos voadores. E fala também na paz, no amor. Quer ajudar a evitar uma explosão nuclear. A rápido três, terminada. A almighty Omega, tomo. A wykor para a energia. É de malứngério. �둥os, érbora, a body, adecuada. Então, é muito difícil. Pazifista é muito do que a se the body,, amigo ele e ativar. Pazifista. Ele está muito cherishados com estas bombomplização, com essas bombópolis. A população. ros. OOR. E Deus. Ela estudou música nas principais escolas especializadas da República Democrática Alemã. Há oito anos veio para o Ocidente. Foi morar em Londres, cidade que acha decadente e sensual. Hoje ela vive nos Estados Unidos, mas gosta de falar e cantar em alemão. O conjunto dela tem um músico de cada país. O negro americano, o careca inglês, o cabeludo irlandês. Deusa muito doida, mãe careta. Cosmo Shiva, a filha, veio para o festival. Mas se veste e se comporta como qualquer menina de boa família europeia. Quem vê a filha não imagina nunca a mãe que ela tem. Deusa muito doida. Obrigado.